Música 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 Daí galera do Youtube, tudo beleza? Aqui é o Felipe Bem vindo a mais um vídeo dessa vez Galera estamos na partida de multiplayer Aqui do Krita Flash Com o Pikachu ou o Alexander Tanto faz Chama o que tu quiser E vamo lá, vamo jogar a música All Nightmare Long Do Metallica né, óbvio Do... Kill Switch Engage Do Kaze Isso ai Metallica Vamo ver se tu ganha né, primeiro duel tu Tu ganhou, tu perdeu na marra né Perdi por 10 pontos Não, 200 pontos Nossa Acho que foi sim É uma diferença meio grande Não sei como você tirou 200 pontos dali perdendo um patch Mas tirou né cara Tira ai na base sei lá véi Vamo cagão você Não acho que nem foi isso, foi sorte mesmo Cagão mesmo Vai começar Vai começar Vamo lá O Comando Dragon véi Não da lag de jeito nenhum Pode primar com o Bandcamp Comodo carai Comodo Dragon tanto faz cara Comodo comando Comando vermelho Comodo Eu vou chamar esse navegador de missão impossível Vai brigar agora comigo Chama de Comando S É Comando S Quero ver alguém corrigir no comentário Comodo Dragon véi Se foda Se foda véi Morra Ninguém esta suportando com você Só vai do like Dá like ai depois você pode morrer Depois eu não liga Se você morrer depois eu não liga Sua mãe também não vai sentir falta de você Atualmente é o TE Aquele cocuzinho que fica, não sei Tá bom agora, senão a galera vai achar que nós estamos Partiu o cabaré É Partiu o cabaré Com a c-cariade n'tary Que merda cara Acho que essa mina ficou com os traumas Já se eu não sei Toda a parte do Peter Flash divulgando que é uma merda, velho Nossa, perdi muito ponto aqui, velho Ah, eu amo, cara, quando você solta SP errado Ah, e eu... o primeiro era 3... não, é 2-2-3-4 Quase erro o push Cara, eu tô soltando sem lembrar o patch, mas foda-se Eu sei o patch, não sei o squeeze A única diferença é essa música pro F's first, cara, é só metralhada O solo quase não é EL Não muda nada É, o EL solo é fácil demais Tô na parte da lalejada ali que vem e é meio chatinho É Errei Ah, meu caralho Não consegui pegar a long com SP ativado É Meus merda, tu pode ganhar mesmo? É Eu vou deixar você ganhar, tá cara? Não, mentira, tu não deixa eu ganhar não, é que tu que é ruim mesmo e perde É Eu sou bom Só que não Só que não, cara Não, se tu não é bom então eu sou um lixo, cara Porque Tu é quase igual eu com a jogabilidade Não, eu sou muito melhor que você Não, mentira Tu é muito pior Vai lá foda-o Tira a FC na Holy Warriors Expert É, um dia eu tiro Fica se alugando pro meu lado pra você ver que eu faço Aham, sei Cara, Holy Warriors eu FCZ aquela vez Nunca mais fiz FC nela, véi Eu sei, sai noob Não, cara, eu comecei a ter uma dificuldade de jogar nela nas partes Eu Eu Pô Existe GG Vai precisar ela Quando eu escolhi ela no MP, véi Eu pego e saio da sala Perdi um Eu acho que eu perdi um SP Você tá com um AI? Eu sei se eu tô no começo da sequência, véi Não Aham, não Você tá com um AI? Tô com um AI Sim Então eu perdi Ah, parece que eu fudei E agora, meu pet? Agora tem um Plat, eish Faz três agora E aí Nossa, eu canto demais, mano Não, mano Não, não Não Você canta muito, cara Cara, é vício, cara Eu não dou conta de jogar o Nightmare Long sem cantar Momento The Voice do Brasil Que merda The Voice, porra Sei lá, sei lá O que é The Voice? Pois é, é um programa escuro da TV que fica lá escorrendo Acho que se o cara foi lá com a TV O cabelo do Neymar passa do Superfest Né Ah, também não exagerei, né Também, não pô Cabelo, cara Não Não voe, né É Ah, só tem instantane aqui, véi Mas, foda-se Aproveijando 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 aí É É Não Aqui tá tranquilo Aqui é uma coisa, tipo assim Acho que o São Pedro não quer deixar eu pra escola Porque, tipo, toda vez que eu vou pra escola, começa chover Aqui também Nossa Mano, minha sala é muito tensa, cara É nada contra não, mas tem dois enrustidos dentro da sala Ah, errei uma aqui Ah, beleza Ah, mas eu perdi o SCP É Eu errei a última Se for assim, eu metrarei demais Eu sei como é que é Eu acertei Você se fodeu Eu fudei nada, você não me passou ainda E já tô com 4X X4 já ativado, então Eu não fudei ainda Você errou o pet Não Ah, errei Perdi Ah, errei Errei também aqui, velho Merda Aqui não ia pra mim errar, velho Porra Ah, ah, ah Esquezei com duas notas, hein Nas triplas Prova Prova Cadê a prova? Cadê a prova? Cadê? Ah, ah Olha o bully Olha o bully É, vai Denuncia a gente, cara Denuncia eu Vou te denunciar, mano É Pra ser ofensivo É Vai dar flag no seu vídeo, você vai gostar? Nossa, cara Sério, velho Tô entrando em depressão agora, cara Diz Não vai nem dormir, né Ah Não chora não, cara Silas vai voltar Silas vai, Silas vai Puta que pariu Meu dedo travou, velho Parei de me entrar Ah, velho, porra Sai pra passar, velho Agora é quatro, né É Valeu Nossa, sai muito noob, é horrível Vou score aqui Ih, esse que coisa? Olha, ele já tá em x1, hein Você tá meio... Porra, velho Patiei demais Fica comentando Vai dar nisso, cara Ah, vai Comenta mais Tá, eu vou falar sobre patos Se o... Se a... Se o pato... O pato perde a pata Ele fica manco viúvo Depende Depende porque O fogo, cara Se ele cair na água Acontece uma explosão herética No avião Que andou pelo céu roxo Aí acontece de cair um banheiro químico Sim, e por isso o Pikachu ficou rosa Caralho, a gente tá falando muita groséria, velho Que merda que nós tá falando, hein? Tamo falando muita groséria, velho Errei, 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 velho Vou ver como... Cara, eu vou ver de você no próximo x1 Que desses três já vai ser, né? Ah, droga, nem squeezei mais forte Tô um pouco me deixando pra squeeze agora Eles squeezei na dupla de vermelho com laranja Nem lembro Eu não sou de gravar squeeze, cara Eu não sou mais de gravar parte e pronto O cara ficou o dia inteiro pra fazer um recorde, tá louco? É, também é o William O dia todo eu tô tentando pegar o recorde Ele fixe e dá ele, né? Vai ver o dia, talvez Né? William Girimu Chamar ele de Girimu ele não gosta Por que esse cara? Cabeça de caixa d'água, né? Cabeça de caixa d'água, nossa O menino maluquinho é ele, mano Cabeça de panela de pressão do cara, hein? Tê não ganhando Tá tê não ganhando Pronto Foi boa a partida, acho que foi bom Foi produtivo Aê, mais 2 menos 1 Sei lá Tão me chamando aqui e não vou atender não Minha palma Eu também mais 2 menos 1 Mais 2 menos 1, é... Deixa eu ver quanto foi score Pô, tu ganhou... Ah, eu ganhei por quase mil pontos. Sem SP. Sem SP. Ah, vem com ideia, não, mano. Então tá, aí. Foi do lag. Foi do lag. É a culpa do lag. Toda vez é a culpa do lag. É. Então é isso. Vamos encerrar por aqui. Quer falar alguma coisa? Alguma coisa. Beijo, tchau. Tá. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se gostou mais ainda, favorite o vídeo. E se não me conhecia no meu canal, por favor, inscreva-se pra receber vídeo como esse. E é isso aí. É isso aí. Falou pra vocês. Falou.